Amigos da TV Web Guarani, nossa equipe de reportagens acompanhando aqui o encerramento desse treinamento Na verdade, é o manuseio do talonário eletrônico Estará sendo implantado não só na Guarda Municipal, como também na Autarquia Municipal de Trânsito aqui no município de Pacajus Vocês observam aí, essa brite sendo realizada aqui, com os agentes também, a Guarda Municipal Bem como também um instrutor que veio da AMC, Autarquia Municipal de Fortaleza E com certeza nós iremos conferir o que é, o que representa um talonário eletrônico para o dia a dia, seja do agente de trânsito Como para o da Guarda Municipal, iremos conversar com a Dani, que é a coordenadora da Autarquia Municipal Com o presidente da Autarquia, que é o Hélito Bandeira E também com o Alexandre Araújo, como eu já bem frisei, ele que está aqui em Pacajus Irá conversar e detalhar, na verdade, o que representa esse talonário Vem com a gente Como vocês observam, um instrumento muito comum que é usado é a questão da película E nós iremos conversar com o Alexandre Araújo, ele que é da Autarquia Municipal de Trânsito E uma película como essa foi retirada agora, né? E assim, dessa forma Você está conversando, Alexandre? Bom dia Bom dia O senhor que é da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza AMC, ou melhor E com certeza, relatando esse episódio aí, na verdade A retirada dessa película Muita gente, às vezes, é um detalhe que passa despercebido, né? É, um detalhe que passa despercebido Mas toda e qualquer alteração feita no sistema de iluminação do veículo É terminantemente proibido Seja no farol dianteiro, na lanterna de freio traseira Então, nesse caso, para evitar que o condutor seja notificado por esse procedimento Desde que ele faça a retirada no local da película Ou ele é somente advertido e segue sua viagem tranquila Na verdade, ele está sendo advertido hoje porque é uma blitz educativa Exatamente, está sendo advertido nesse episódio porque é uma blitz educativa Mas já fica como observação para ele e para os demais Que toda e qualquer alteração no sistema de iluminação do veículo É passível de notificação e retenção do veículo Até que seja sanada o problema Alexandre, fala um pouquinho desse talonário eletrônico Que representa esse talonário para o dia a dia do agente do guarda? Para o dia a dia do agente de trânsito, do guarda municipal Que faz a fiscalização de trânsito no município de Pacajus É de extrema importância porque é um dispositivo que vai diminuir a burocracia No preenchimento desse documento É um aplicativo que vai dar a ele informações em tempo real do veículo e do condutor Então vai facilitar infinitamente o trabalho dele na rua Tanto no que diz respeito à consulta do condutor e do veículo Quanto ao preenchimento de vários outros documentos Que ele vai fazer agora ali online utilizando o smartphone Eu me pergunto, em Fortaleza, a ANC já vem utilizando esse talonário há quanto tempo? Lá em Fortaleza, a Autarquia de Trânsito já vem utilizando esse material Há mais ou menos uns 5 anos Esse dispositivo vem sempre sendo atualizado De acordo com as observações dos agentes em campo E com o que é obrigatório que ele contenha Então ele vai sempre sendo atualizado À medida das observações que são feitas pelos próprios agentes Busca se iniciou dia 30, dia 31 Hoje está tendo o seu encerramento Hoje está tendo o seu encerramento A gente está fazendo as operações de comando estático Imóvel dentro da cidade de Pacaju Justamente para trazer para a prática todo aquele ensinamento teórico E para garantir que esse profissional que está na rua Vai trabalhar com a maior segurança Tendo o maior cuidado tanto com ele Com seus colegas de trabalho Mas principalmente com a via e com o usuário da via É importante se frisar que todo esse treinamento Todo esse aparato Na questão de se adequar até mesmo De orientar o agente de trânsito Tudo isso é para, digamos, o bem do condutor Exatamente Todo o investimento que é feito no profissional que trabalha na rua Se transforma em benefício para o condutor À medida que a fiscalização fica mais fácil de ser realizada Menor vai ser a quantidade de infratores que nós vamos ter nas ruas Circulando, causando risco potencial para os demais usuários da via Que estão lá com o seu veículo regularmente licenciado E cumprindo suas obrigações de cidadão no trânsito da cidade de Pacaju Só para encerrar cursos como esse Já estão se expandindo pelo interior? Sim, sim A Alta Via é uma empresa que presta esse tipo de consultoria Para vários departamentos municipais de trânsito do interior E cursos como esse, tecnologias como essa Estão chegando a todos os municípios do interior Que tem o seu trânsito municipalizado Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com a Daniela Benício Ela que é coordenadora de operações da Autarquia Municipal de Trânsito O município de Pacaju Ela que relata para a gente a importância de um curso como esse E até mesmo a agilidade que esse curso dará para os agentes Dani, bom dia Bom dia, bom dia a todos Chico Neto, hoje é o nosso terceiro dia de treinamento Onde eles estão finalizando a prova prática A parte prática do curso Com o uso do talonário Foram três dias no auditório da Guarda Municipal Os agentes de trânsito junto com os da Guarda Os guardas municipais E o nosso treinamento foi um sucesso Acredito que eles irão fazer um trabalho muito bacana A nossa Blitz hoje, o nosso comando hoje é totalmente educativo É isso Agradecer ao nosso prefeito Bruno Figueiredo Ao Eliton Bandeira, o nosso presidente Ao Alexandre Araújo da AMC Que veio nos dar essa assessoria E o nosso curso foi super produtivo Iremos fazer um belo trabalho Olha, em meio a Blitz educativa Nós estamos aqui chegando Inclusive está na mão dele aqui O talonário eletrônico Esse talonário que será, na verdade O instrumento de trabalho Não só dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito Mas como também da Guarda Municipal, né, Welto? Bom dia Bom dia, Chico Neto Bom dia, Alex Montenegro Bom dia a todos os telespectadores da Web Guarani Como foi frisado anteriormente, Chico Neto Nós tivemos um treinamento de dois dias Lá no auditório da Guarda Municipal Com os agentes municipais Os agentes de trânsito E os guardas civis municipais Esse treinamento foi para uso do talonário eletrônico É um aparelho desse nível aqui E um celular comum Existem dois tipos de aparelhos Esse aqui é um e o outro é o celular E o curso também foi desenvolvido mais Para um treinamento sobre legislação de trânsito Para aperfeiçoar mais os agentes E os guardas civis municipais, ok? Welto, eu te pergunto Intensificar através do talonário É dar mais agilidade ao guarda Exatamente Isso aqui é uma conquista nossa Isso aqui foi uma vontade grande do nosso prefeito Se não fosse a vontade da administração Bruno Figueiredo Nós não estaríamos hoje com um equipamento desse São pouquíssimos os municípios Que tem autarquia de trânsito E departamento de trânsito Que tem talonários eletrônicos hoje São pouquíssimos no Ceará E nós estamos, somos beneficiados Graças à administração Isso aqui vai diminuir papel, burocracia, tudo Tudo é feito aqui A autuação, os documentos de retenção Todos os documentos, todos os papéis que eram antes feitos Impressos, tudo lá no departamento Hoje o agente faz tudo aqui e sai E aí tem o impressor e sai Eu te pergunto, Hélio Então a questão dos papéis, como você me frisou Já serão retirados de circulação automaticamente Ou vai demorar um certo tempo Chico Neto, tudo requer tempo Tudo requer tempo Agora o intuito é que no futuro, bem próximo Nós não estejamos mais com papéis Tudo vai ser no talonário Porque o talonário tem a impressora nele E os celulares que não tem a impressora Nós temos essa impressora aqui Temos essa impressora Então tudo vai ser no papel Um acidente de trânsito, o agente de trânsito Na hora mesmo pode dar o boletim de acidente As vítimas, o proprietário do veículo O condutor só imprimir e entregar Sem precisar ele ir na autarquia de trânsito Isso é modernidade? Isso é modernidade em trânsito E graças ao Bruno Figueiredo A autarquia de trânsito municipal de Pacajus Hoje com o apoio da Guarda Civil Municipal Estamos equipados, graças a Deus Obrigado, Hélio Obrigado a todos vocês A participação do presidente da autarquia municipal de trânsito E vocês observam que hoje está sendo realizada É o encerramento desse curso preparatório Para o manuseio O manuseio do talonário eletrônico Que está sendo implantado aqui no município de Pacajus Aí o ablitz é educativa Mas acima de tudo também Observando a questão da documentação A questão de quem é habilitado Enfim, coisas nesse sentido Foram essas as informações O Imagens de Adnei Oliveira Chico Neto Para o programa Ponto a Ponto na TV Ponto a 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 Ponto